O Corinthians tá na beira do precipício e o que que faz? Contrata o Jô. Ah, mas foi de graça. Vou te explicar por que agora o Corinthians tá entrando numa bela numa roubada. Sobe o som. Fala aí pessoal, tudo bem? Pra começo de conversa inscreva-se aqui no canal pra você... E também ativa o sininho pra você ser avisado quando a gente subir um vídeo aqui. Bom, o Corinthians é o seguinte, gente. Em 2019 foram 750 milhões de reais... 765, pra ser mais exato, milhões de reais em dívidas com o ano fechado. Então acumular dívida do Corinthians é de 765 milhões. E o Corinthians faturou pouco mais de 426. Ou seja, a dívida é muito maior do que a geração de receitas do Corinthians. Isso sem contar a arena, sem contar o estádio. A situação do Corinthians é gravíssima. Falei aqui já com o César Grafietti, que é o maior especialista em gestão esportiva e finanças do Brasil. Já conversei com o Rodrigo Capello, jornalista do Globosport.com, que volta e meia escreve sobre a situação financeira dos clubes. Aí o Corinthians vai lá e traz o Jô. Mas peraí, o Jô chegou de graça. Gente, o Jô ganha salários altos. Eu não me recuso aqui a falar salário de jogador, tá? Mas o Jô custa dinheiro. Você acha que o Jô vai jogar de graça no Corinthians? Tem luvas. Quais são os detalhes dessa negociação? Foi trazida hoje pelos repórteres João Paulo Capelani, com exclusividade na Rádio Bandeirantes. E aí? Qual a satisfação que o Corinthians dá para o seu torcedor? Andrei Sancho vai sair no final do ano. Antes disso, aliás. Quando tiver eleição, ele vai lá e pica a mula. E com quem fica esse prejuízo? O próximo presidente do Corinthians? A situação do Corinthians é gravíssima. O Corinthians já gastou 1 milhão e 200 mil euros para trazer Léo Natel, desconhecido atacante. E agora vai pagar salários altos para o Jô, que fez 8 gols em 37 jogos na temporada. no ano passado. O que é isso? Tem 33 anos. Aí é o seguinte, né? Aquela história de ficar ligado ao que esse jogador fez outrora, em 2017, foi o melhor jogador do Brasil e tal, não sei o quê. Faz três anos, gente. Então, assim, por causa da paralisação do futebol em razão da pandemia do novo coronavírus, quando é que o Jô vai estrear? Então, eu trouxe aqui os números, gente. 765 milhões em dívidas e um faturamento pouco superior a 420 bilhões. O déficit foi recorde do ano passado, quase 200 milhões de reais em dívidas. O Corinthians está caminhando para o precipício. Estamos avisando isso faz tempo. Aí o torcedor não quer acreditar, fala que a gente é clubista, não sei o quê. Valeu o aviso aqui, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu. E aí Obrigado.